Temos muita informação aí. Eu queria, tecnicamente, Felipe, antes da gente partir mais pra análise ali com a Vera, que você me explicasse duas questões. A diferença nesse momento do cenário de estimulada espontânea, porque muitos eleitores não entendem essa diferença, e dá pra chamar de tendência esse movimento que está dentro da margem de erro, porque a gente observa uma tendência de queda do Ciro, e em uma das pesquisas, tendência de alta do Lula, e na outra uma tendência de queda, e em ambas uma tendência de alta do Bolsonaro. Então vamos por partes, né? Primeiro, o voto espontâneo é aquela pergunta que se faz diretamente pro eleitor, em que a gente quer saber do topo da cabeça dele, em quem ele está afim de votar naquele momento, se a eleição fosse hoje. Essa é, na minha avaliação, esse é o indicador mais importante pra se entender, de fato, as intenções de voto. Porque você não estimula em nada o eleitor, ele já formou essa opinião de alguma maneira. Mas nós, analistas, precisamos compreender o movimento que se daria caso a eleição fosse hoje. Então, a gente estimula os nomes, como você fez aqui no começo do programa, e com isso a gente consegue entender pra onde o eleitor, que se diz indeciso na espontânea, pra onde ele vai. Hoje, Lula cresce 11 pontos da espontânea pré-estimulada, Bolsonaro cresce 6 pontos. Nesse momento, os dois estão basicamente encostados na rejeição que eles têm nesta mesma pesquisa. Isso ajuda a entender a sua segunda pergunta, que é, mas esse movimento que a gente vem vendo ao longo dos últimos meses, é uma tendência ou não? Só pra deixar claro pra quem está nos assistindo. De maio até agora, a diferença que era de 18 pontos caiu pra 12. Fundamentalmente sedimentada na redução das intenções de voto entre Lula e Bolsonaro, entre quem, Vera, recebeu o Auxílio Brasil. Ou seja, o que a gente está vendo ainda é a oscilação de margem, mas a diminuição da distância parece sugerir que esses 40 bilhões que vão ser colocados na economia darão algum efeito para o presidente, pelo menos, levar pro segundo turno a disputa. Pra Vera comentar, vamos ver mais um número. Como variou a avaliação do governo nos últimos meses com base na pesquisa Quest? Em novembro do ano passado, 56% tinha uma avaliação negativa da gestão Bolsonaro. O número foi caindo e atingiu agora 43%, o menor índice do período. A avaliação positiva passou de 19% em novembro do ano passado para 27% agora. Já o índice de irregular oscilou de 22% para 27%. Está aí também um reflexo do efeito do Auxílio e de outras medidas e que se refletem nas pesquisas, né, Vera? Exato, Rodrigo. Eu acho que o arrefecimento da pandemia também ajudou. O fato de que passou-se muito tempo do final da CPI sem que tivesse sortido algum efeito. Então, essa memória ficou um pouco já nebulosa para alguma parcela do eleitorado. O pico da inflação parece também ter passado e o presidente tem usado isso nas suas redes, falado em deflação, falado na redução do preço dos combustíveis, tentando trazer para si a responsabilidade por isso. E agora, agora a gente vai começar a ver mais fortemente os efeitos da PEC Kamikaze, porque ela ainda não começou a ser paga. Então, as pessoas, a pesquisa Quest pergunta isso, elas tomaram conhecimento das medidas, mas ainda não caiu na conta o dinheiro. Então, pode ser que a gente ainda tenha um crescimento maior do presidente e uma melhora também da avaliação do governo, que são coisas que andam mais ou menos casadas. O que a gente tem visto é que a avaliação do governo está vindo antes e o crescimento do Bolsonaro como candidato depois. Resta saber se vai ter tempo, né, Felipe? Parece haver aí uma corrida contra o tempo do Bolsonaro. Resta saber se vai ter tempo, né, Felipe? Resta saber se vai ter tempo, né, Felipe? Obrigado.